A creche sementinha fica localizada na florada da serra, mas atende crianças dos colaboradores de diversas roseiras. Um trabalho diferenciado que envolve muito carinho e cuidado. Todos recebem alimentação e participam de oficinas pedagógicas. Mas ele atende crianças de várias empresas ali nas mediações. Hoje nós estamos atendendo 60 crianças de 6 meses a 12 anos. Para que os trabalhos continuem sendo realizados, o projeto precisa de recursos. E as pessoas da comunidade podem ajudar através da participação de eventos beneficentes. Um deles acontece no próximo final de semana. Será o torneio de futebol que além de jogos no estádio JK, também envolve serviço completo de bar e música ao vivo. Assim como todas as entidades, nós também estamos tendo algumas dificuldades financeiras. E como somos uma entidade nova, nós não temos suporte nem interesse e pretensão de sobrevivermos de eventos, de festas. Mas o torneio dentro do nosso padrão, ele é o mais viável. E tem o pessoal que é parceiro da gente, que inclusive vai estar lá participando. Agradeço muito, já antecipado, já estou agradecendo. Que chama Turma do Busão. Eles já fazem um trabalho bem bacana com as nossas crianças. De Papai Noel, de Páscoa. Então é uma turma bem legal mesmo. De jovens que se empenham para poder fazer um dia legal para as crianças. E a Edmara, que trabalha com a gente, psicóloga da entidade, ela sugeriu por que não esse torneio. E todo mundo abraçou a causa e viu que realmente dentro da nossa estrutura seria o mais viável. E graças a Deus, estamos aguardando, ansiosos para que realmente aconteça e tudo corra bem. A programação de jogos do torneio da creche Sementinha ficou assim. No sábado, neste dia 9, a 1h30 da tarde, curtidos no álcool versus Atlético Andradense. Às 12h30, panelão e óleo. Às 16h, Master Andradas e Master panelão. No domingo, dia 10, 7h30 da manhã, veteranos palestrina e veteranos marimbondos. Às 9h, tem Master e Casa e Transcasa. Às 10h30, e Casa Maricá e Atlético Jardim Rio Branco. E ao meio-dia, Dallas versus Óleo. Ele vai acontecer a partir de sábado, às 13h. Sendo que o primeiro jogo será às 13h e o último acontecerá às 16h. E durante o jogo vai haver showzinho ao vivo com o Rodrigo e Rafael. No domingo, os jogos acontecerão a partir das 7h30 da manhã. Sendo que o último está marcado para o meio-dia. E assim como no sábado, vai acontecer também showzinho ao vivo com a banda Samba Amore. E nos dois dias haverá serviço de bar completo, com porções, com frango assado, algumas rifas. Vai ser bem legal, um ambiente bem familiar. Então, eu estou aqui para convidar toda a população para participar com a gente. Levar suas esposas, seus filhos, para fazer realmente os dois dias bem agradáveis para as famílias. E ao mesmo tempo, poder colaborar com o projeto Samentinha.